Por causa de uma ponte que liga as cidades de Santa Maria e Restinga Seca foi destruída. Uma mulher arrastada por dois quilômetros pela correnteza foi resgatada por moradores em Candelária, região dos Vales. Eram 11 mortos, 5 mil pessoas desalojadas e uma previsão catastrófica. Infelizmente, será o maior desastre que o nosso estado já tenha enfrentado. Com cidades embaixo d'água, o Rio Grande do Sul decreta estado de calamidade pública. A situação mais grave era no Vale do Taquari. Esta família, os pais e duas filhas pequenas foram socorridas no telhado no interior de Lajado. A barragem 14 de julho entre Cotiporã e Bento Gonçalves não suportou o acúmulo de água e se rompeu parcialmente. A chuva não dá trégua. E o caos chega à capital e à região metropolitana. Só na capital gaúcha, mais de 700 pessoas estão em abrigos. Agora à noite foi confirmado que o nível do Guaíba ultrapassou o da cheia de 1941. Portanto, agora, oficialmente, essa é a maior enchente da história de Porto Alegre. O nível do Guaíba chega a 5 metros. E Porto Alegre amanhece irreconhecível. Aqui no centro, o barco é o único meio de transporte. Ver a cidade desse jeito é algo... é inexplicável, assim. Por onde a gente passa, tem gente esperando por resgate. Esse é só um dos pontos da cidade, onde as pessoas estão precisando de ajuda, estão precisando de apoio. São vários pontos de resgate por aqui. Olha só o que sobrou da pista nesse momento aqui no Salgado Filho. Aeroporto de Porto Alegre, completamente alagado também. Com 66 mortos, mais de 100 mil desalojados e dois terços dos municípios atingidos, a tragédia climática se torna a maior da história do Rio Grande do Sul. Somos todos um só numa tragédia dessa. Os dias passam e o cenário só se agrava. Na Serra Gaúcha, o drama dos deslizamentos. Bombeiros procuram pessoas desaparecidas debaixo de toneladas de lama. Diante de uma cidade arrasada, o que resta é saber quando acaba. A Defesa Civil do Estado confirmou no começo da tarde que chegou a 100 o número de mortos. Vento e chuva provocam suspensão de resgates em Porto Alegre. A capital gaúcha também enfrenta desabastecimento de alguns produtos. Os números da dimensão da tragédia. A Defesa Civil anunciou que subiu para 136 o número de mortos em todo o Estado. Ainda há 125 desaparecidos e 411 mil pessoas fora de casa por causa das enchentes. Mas também deu a dimensão da solidariedade de todo o Brasil em prol do povo gaúcho. Doações chegavam por todos os lados. Roupas, alimentos, pessoas querendo ajudar. Um avião com 3 toneladas e meia de doações chegou agora há pouco ao aeroporto de Canoas. As doações do Rio Grande do Sul já atingiram a marca de 300 toneladas. Se a água insiste em não ir embora, os voluntários também não vão. Muitos voluntários, muitas pessoas que estão aqui de barco ajudando como podem. Perdi tudo também, mas estou aqui apoiando o pessoal. A gente tira a força de Deus, né? A gente já está há quatro dias dentro d'água. Eu acho que tem anjos aqui. Todo o caminho que a gente viu, desde o pessoal que foi lá nos barcos nos resgatar, são anjos. E o que também não vai embora é a esperança. A esperança de que a vida seja retomada. Vai melhorar o mundo, mas quando a água descer. E o domingão de hoje é pelo Rio Grande do Sul e seu povo guerreiro. Rio Grande do Sul é guerreiro e nós vamos vencer essa também.